No quintal lá de casa, passava um pequeno rio Que descia lá da serra, ligeiro escorregadinho A água era cristalina, que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta, na direção do sertão Saudade ainda me resta, guardada no coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano, já era final de abril Vindo pastoreando, aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar, veloz como um carrossel Tia, quem? Posso perguntar uma coisa? Claro! Mas você tem que prometer que não vai ficar bravo Para, Ana! Desembucha! Você só namorou o Tio Geraldo nessa vida toda? Só, uai!